Mas também tem devoto de Goiás, sim, conhece a cidade de Quirinópolis? Não conhece? Vamos conhecer melhor essa cidade? Será que fica a quantos quilômetros de Trindade, Goiás? Seu José Ronaldo dos Santos e a dona Regina Vasconcelos vieram de lá, aqui para o santuário, estão aqui para falar comigo, pode vir para cá. Regina, fica do meu ladinho aqui, ó. A Regina fica do meu lado. Seu José Ronaldo fica daqui. Regina, prazer, viu? Seja bem-vinda. Vira de frente aqui para o pessoal de casa te conhecer para lá, ó. Aí! Vocês chegaram que dia? Chegamos agora há pouco, está com as meia hora que chegamos aqui em Trindade. E aí o pessoal fez o convite para vocês participarem aqui do Pai Passar na Frente. Sempre vem aqui? Não, eu vim faz 10 anos que estive aqui. Aí agora retornei com meu esposo, para ele conhecer, que ele não conhecia ainda. O seu José, então, o senhor não conhecia? Não, não conhecia. Quantos quilômetros fica de Quirinópolis até Trindade? Dois, duzentos. Mais ou menos? É, duzentos e... Duzentos e vinte? Duzentos e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte, por aí. É! Não é pertinho, não! Não. Tem que programar a viagem. Tem que programar. É? É, tem que programar. E com qual intenção que a Regina falou, José, nós vamos lá e você vai conhecer o santuário depois de dez anos? É, a gente já tratou com uma programação para emplacar nas minhas férias, né? A gente tem uma programação de outra cidade. Chega mais pertinho aqui, senhor. E em seguida, a gente vai visitar aqui o Santo Prato do Pai Eterno. Uhum. E a gente, ela tinha falado isso antes das férias, que era... O sonho dela, como ela falou anteriormente, né? Ela veio dentro de dez anos, mas o sonho dela a gente veio junto, né? Para conhecer junto e... Uhum. E assim, para mim foi uma maravilha, né? É, pela primeira vez que estamos aqui, a gente que somos católicos, né? Está fazendo uma experiência bonita, senhor José? Experiência muito bonita. Muito bonita. Muito bom. Graças a Deus. Ô, Regina, há dez anos você veio com qual intenção? Eu vim com a intenção de agradecer, de vir no Pai Eterno, né? É, e dessa vez? Dessa vez também. Agradecer mais ainda pelos livramentos que ele nos dá, pelas bênçãos, né? Vamos ganhar mais um netinho. Ô, que bênção! É, aí só agradecer a Deus, divino Pai Eterno, por tudo que ele faz na nossa vida. Vocês têm quantos filhos? Temos quatro. Quatro filhos. Quer dizer, dois filhos e dois netos, né? Aham. Temos o Mateus, de 25 anos, e o Felipe, de 19. O Mateus tem a Cecília, que faz sete meses hoje. Olha, que lindo! A família crescendo. E o Felipe está no vento ainda da esposa dele, o bebezinho. Nasce esse ano. Vai vir com saúde. Se Deus quiser, é o divino Pai Eterno. E ele quer. Quer, com certeza. Se fosse para você resumir tudo que o Pai Eterno é na sua vida, tudo que o Pai Eterno tem feito, qual palavra que você usaria, hein, Regina? Gratidão. Gratidão, né? A gente agradece demais o divino Pai Eterno, porque não somos nada sem ele. Ele cuida da gente, né? Cuida da gente com o mínimo detalhes que, se a gente for falar aqui, se eu fosse mencionar as bênçãos que a nossa família recebeu... A gente ia ficar aqui, ia ter que sentar, né, Regina? E essa semana, a nossa família recebeu uma grande bênção, que assim, foi de choro, mas choro de alegria pelo livramento que o Pai Eterno nos deu a um brilho da família que foi maravilhoso, gratificante demais, né? A gente tem só que... Nós somos de Maceió, natural de Maceió, Alagoas. Ah, vocês são natural de Maceió? Sim, aí faz 13 anos que estamos no Goiás. Agora, no dia 23, faz 13 anos. Então, quando você veio, há 10 anos atrás... Eu estava recentemente no Goiás. Ah, estava recentemente. Eu vim caminhar com uma Terezinha, que mora no Carmo do Rio Verde, que é uma cidade aqui no Goiás. Que bênção, que o Pai Eterno continue abençoando. A gente viemos, temos amigas de Maceió, que eu falei que vinha, também que pediu oração, muitas, muitas. Aí, só agradecer, eu devia o Pai Eterno por tudo. José, você também é de Maceió? Sama de Maceió. Maceió é terra bonita. É muito bonita. Eu nunca vi um lugar tão bonito igual o Maceió, minha gente. Goiás também é bonito, claro, mas Maceió é lindo. Aliás, eu quero mandar um abraço para todo o povo de Maceió que está ligado aqui na TV Pai Eterno. Um abraço e beijo. Que Deus abençoe. Um dia eu vou voltar para lá, viu, José? Você é bem recebida. Pode voltar para lá. Ô, José, e você? Se fosse resumir tudo que o Pai Eterno é na sua vida, qual palavra você usaria? Gratidão. Gratidão, né? Gratidão. Muita gratidão, pô. Como a minha esposa falou anteriormente, o devido Pai Eterno não livrou de algo que a gente poderia estar em outra situação hoje, né? Mas graças a Deus... Está tudo certo. Está tudo certo. Graças a Deus. Ovado seja Deus. Ovado seja Deus. E assim, a gente se chama de Maceió, mas há 13 anos o Goiás não recebeu de braços abertos. Eu amo esse estado. A gente... Como eu nunca tinha saído do estado de Alagoas, e conheci perto ali, Pernambuco, né? Mais próximo. Aí eu estuvei em um estado mais distante. É a primeira vez. E assim, a nossa família agradece muito o Goiás. O Goiás é maravilhoso. Um estado muito bom também de se viver. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E assim como a Regina e o José têm uma história, saíram lá de Maceió, vieram para Goiás e Goiás acolheu de braços abertos. Eu também. Saí do Paraná e vim para Goiás, mas eu já estou há 25, quase 30 anos aqui em Goiás. E o povo daqui é um povo acolhedor. Um abraço para qualquer cidade de Goiás, que tem gente ligada na TV Pai Eterno. Um abraço para todos os goianos, que Deus abençoe. Nós louvamos a Deus, então, por essa devoção ao Pai Eterno, que tem sido cultivada em todo o Brasil. E é claro, a gente está junto nessa caminhada, seja do Maceió, de Goiás, do Paraná, de qualquer lugar que o Pai Eterno alcance os corações com muito amor e com muita benção. Agradeço demais. Volte sempre. Não espera mais 10 anos não, hein, Regina? Não, com certeza. Eu vou voltar sim. Da próxima vez eu vou trazer as noras e os netos, tá? Isso mesmo. E daí trazer todo mundo aqui para dar testemunha. A gente senta lá no sofá e fica conversando. A família está grana no Goiás já, tá? Então. Aí vamos trazer todos. Eu convido a família toda para vir. Convido sim. Deus abençoe, um abraço. Amém. Foi um prazer, tá? Prazer é todo meu. José, volte sempre e voltando para Quirinópolis, é isso mesmo, né? Isso, Quirinópolis. Leve muitas bênçãos do Pai Eterno. Amém. Deus abençoe. Pode sair por aqui, ó. Fique à vontade. Até mais.